Boa noite a todos, o motivo da minha presença aqui obviamente é de dar uma palavra de conforto ao torcedor do Atlético, é um momento duro, acabamos de perder um título, mas a verdade é que nós tivemos uma perda muito grande naquela expulsão do Otero, havia ali alguma coisa em torno de 20 minutos de jogo e a partir daquele momento ali obviamente as coisas ficaram muito duras, ficaram muito difíceis. Eu não estou aqui, não vou ficar reclamando de arbitragem, apenas estranhei porque depois dei uma olhada com muita tranquilidade nas imagens daquele lance e me pareceu claro que o quarto árbitro havia feito uma sinalização para o juiz que os dois haviam entrado de uma forma violenta e ele entendeu por expulsar apenas o nosso melhor jogador, o Otero, e a partir daquele momento efetivamente o jogo ficou muito difícil. Eu fico triste porque nesse primeiro ano eu gostaria de ter feito uma final com o meu time completo e nós tivemos aí essa situação que muito dificultou a continuidade do jogo de uma forma equilibrada. Eu também estou muito satisfeito com o trabalho que vem sendo feito pelo Thiago. Entendo que o nosso time apresentou muita evolução nos últimos jogos, já vista que no início do ano nós éramos tido aí como um time que tinha muitos problemas e não vou dizer que não tinha, realmente nós tivemos um ano de mudanças e até nós nos encaixarmos demorou um tempo, mas eu vejo que o time evoluiu muito. Fizemos duas finais, dois jogos, um deles que foi o do Independência. Entendo que nós fomos muito bem naquele jogo, poderia ter sido até um placar melhor, mais elástico, e hoje aqui, como eu falei, nós tivemos, a partir daquele momento da expulsão, apenas tentar segurar o jogo, mas infelizmente eu acredito que a final meio que acabou ali. Nosso time, então, como eu falei, vem evoluindo muito, eu estou muito satisfeito. Nós estamos de olho no mercado, obviamente vamos buscar aqui e ali algum reforço para qualificar o elenco, mas eu quero crer que nós estamos no caminho certo, tomando pé de todas as situações que o Thiago vem colocando em termos de posicionamento, de jogadores, e tentando buscar no mercado para preencher. Quero aqui fazer meu agradecimento ao pessoal, ao trabalho que o Thiago vem fazendo, me se dedicando muito, pegou uma situação muito complicada, apostei nele, eu me lembro que olhei para ele e disse, olha, você vai encarar, eu tenho acompanhado o seu trabalho, ele acreditou nisso, trabalhando duro, e eu tenho depositado nele muita confiança. Ele ainda continuou na mesma condição de interinidade, como eu disse, ele é um funcionário do clube, é uma pessoa altamente qualificada, nós estamos conversando, analisando e vendo o mercado com cuidado, com carinho, então aí, tivemos agora um final também entre Palmeiras e Corinthians, nós acabamos de ver o Corinthians ganhar um título do Palmeiras, um time milionário, com estrelas e tudo mais, eu acredito que a perda de um título como essa que aconteceu hoje é dura, mas ao mesmo tempo, isso não atrapalha em nada na nossa caminhada para buscar títulos ainda esse ano, seja o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Sul-Americano. Nós estamos tranquilos e estamos depositando muita confiança no trabalho do Thiago. O Sérgio, o time do Atlético, de repente, uma vitória pudesse mascarar alguns problemas da equipe, a ausência de algumas peças que possam, especialmente no banco de reservas, entrar para definir jogos, decidir partidas. Hoje o Thiago teve jogadores que não são tão acostumados assim a decidir jogos, grandes jogos especialmente. Essa busca, ela já chega para esse início de brasileiro, desses jogadores, ou o Atlético vai esperar chegar um negócio de ocasião para realmente fazer algum tipo de contratação? Então, eu acho que o nosso time tem essa necessidade tão grande assim. Nós fizemos um jogo de igual para igual, com um jogador a menos, tomamos dois gols. Eu vejo que, eu não entendo como você que há uma carência no nosso banco de reservas. Os jogadores que entraram, acho que estão à altura e desempenharam um bom papel. Agora, é claro que nós estamos sempre de olho no mercado, estamos buscando jogadores que possam vir aqui e vestir a camisa, já entrar como titulares. Ao mesmo tempo, também estamos fazendo um trabalho de trazer jovens, talentos. O Atlético precisa constantemente ter jogadores como, por exemplo, foi o caso do Casares, como foi o caso do Otero, que, evidentemente, a gente sabe, mais cedo ou mais tarde, vão acabar sendo negociados e nós temos que trazer novos jogadores para substituir esses atletas também. Então, eu acredito que nós temos um time que está em evolução, carece aqui e ali de um jogador, mas eu não vejo tanta diferença em relação a outros elencos que estão por aí, não. O fato de nós termos perdido o título, tendo dois resultados iguais, ganhamos de 3x1, perdemos 2x0, na verdade, esse título teria sido perdido na fase de classificação, onde realmente nós não fomos bem. Presidente, você falou agora que foi na fase de classificação, mas se tivesse que olhar os dois jogos, o Atlético perdeu com aquele gol tomado lá, ou foi no jogo de hoje aqui no Mineirão que você acha que perdeu o título? Ah, nós só tivemos um jogo na final efetivo entre os dois times. Eu entendo que o jogo de hoje, no momento em que nós tivemos o nosso melhor jogador expulso, acabou. Então, vamos ver se no ano que vem eu consigo fazer uma final inteira com o Cruzeiro. A gente não vai ficar aqui lamentando. Amanhã nós já estamos viajando para a Argentina, temos jogo do campeonato da Copa Sul-Americana, e vem aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Gente, olha, nada de lamentar. Eles no ano passado perderam o Campeonato Mineiro e foram muito bem no restante do ano. Então, isso também pode, eu quero crer, vai acontecer conosco. Nosso time é um time que vem crescendo, vem apresentando bons resultados. Estamos aí na Copa do Brasil, temos um segundo jogo, mas já tivemos um resultado extremamente favorável na primeira partida aqui. e vamos entrar forte aí no Campeonato Brasileiro, no Sul-Americano. O atleta tem 45 campeonatos mineiros, é o maior vencedor do Campeonato Mineiro. E, nesse caso, é uma dor que dura uma semana. Agora, presidente, você está dizendo, buscando reforço, dentro daquela política da juventude, por exemplo, lateral da ponte, atacante do Ceará, ou tem algum peixe mais rodado por aí? Bom, Roberto, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas, obviamente, nós estamos aí buscando jovens que sejam promessas e que possam vir numa condição não tão pesada quanto esses chamados medalhões. Se for buscar hoje um jogador no mercado desses tidos como medalhões, aí fica complicado, porque, acredito que não tem nenhum time no Brasil que tenha, quer dizer, tirando o Palmeiras, que tenha condição de fazer isso. E, veja bem, nem sempre esse é o caminho. Nós acabamos de falar aqui de um time que é todo estrelado, como é o Palmeiras, acabou de perder o Campeonato Paulista. Então, é uma situação que a gente tem que estar olhando com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa que estou acostumado a reerguer, vamos dizer assim, empresas na minha profissão, isso aí sempre foi uma coisa que fiz com muita competência. Eu estou tentando, ao mesmo tempo que colocar o Atlético nos trilhos, do ponto de vista financeiro, e estamos conseguindo pouco a pouco, também estamos olhando com muito carinho a questão do nosso elenco. Não é, nós não temos que ficar aqui dramatizando, não é terra arrasada. Perdemos para um time que está há algum tempo já, há muito tempo, diria, sendo treinado pelo Mano, que é um grande treinador, indiscutivelmente, um dos melhores do Brasil. Um time que, um clube que investiu muito dinheiro no seu elenco, vai muito, não se compara com o que nós fizemos. E no jogo, no pau a pau, eu não vi diferença nenhuma, muito antes. Pelo contrário, achei que nós fizemos uma partida muito boa lá na Independência, poderíamos, como eu disse, sair de lá com um placar mais elástico, quem sabe até já quase decidido o campeonato, isso não aconteceu. E hoje aqui eles efetivamente tiveram competência, fizeram um gol logo no início do jogo, mas eu acho que, na medida em que houve aquela expulsão do Atero, ali a coisa ficou muito complicada. Sérgio, boa noite. Boa noite. Ainda na sua entrevista, primeira coletiva, você comentou que o campeonato brasileiro era o grande objetivo. Ele vai começar na próxima semana. Dá um alento, vê que o time está jogando bem, que o time se organizou desde que o Thiago assumiu, para tentar encerrar esse jejum e o bicampeonato? Não, o campeonato brasileiro, obviamente, é um sonho de todos os atleticanos, não é só o meu, é óbvio que eu quero muito ganhar um campeonato brasileiro como presidente do Atlético. Mas, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o que nós estamos buscando é resgatar uma situação que o clube não poderia estar. Nós estamos fora da Copa Libertadores da América. O Atlético, hoje, é um time que tem que entrar, em todos os anos, ele tem que estar na Copa Libertadores da América. E nem é entrar pela porta dos fundos, não. Nós temos que entrar entre aquelas seis vagas que, normalmente, são disponibilizadas para os clubes que estão ali à frente do campeonato brasileiro. É óbvio que nós queremos e entendemos que, para ganhar o campeonato brasileiro, você tem que ter um elenco, não só 11 jogadores. E é por isso mesmo que eu disse aqui, logo no início, nós vamos buscar ainda, aqui e ali, alguns jogadores. E eu acredito que nós temos time, sim, para poder brigar lá em cima, sem problema nenhum. O time que nós tínhamos aí no final do ano, sofreu algumas alterações, mas ele, no último terço do campeonato, ele esteve muito bem, foi uma das melhores campanhas. Nós trouxemos outros atletas. Nós achamos que o nosso padrão de jogo de hoje é melhor do que aquele que a gente tinha no final do ano passado. É um time que toca muito bem a bola, que sabe montar, criar grandes oportunidades. É um time que tem feito muitos gols. E eu acredito que nós temos, sim, o Atlético é, sim, um dos candidatos a ganhar o campeonato brasileiro. E eu acredito que nós temos, sim, o Atlético é, sim, o Atlético é, sim, o Atlético é, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí